Samuel é um minx, pra mim você é uma espiga cara, tu é piga da lá Na tropa dos caralhada, mais de 20 engravidou Essa mina tá ligada, cuja amiga é metedor Na tropa dos caralhada, esses caras tão fodas Bota, pica, tira, pica, bota, pica, tira, pica Bota, pica, tira, pica, bota, bota, pica, tira, tira, pica Bota, 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 pica, tira, 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 pica Mas seu bala é metedor, o Tadinho é metedor O Johnzinho é metedor, o LP é metedor A tropa veio para dentro, a tropa veio para dentro E vem ciber o seu cu Bota, bota, pica, tira, tira, pica Bota, bota, pica, tira, tira, pica Samuel Mix é metedor Mitch & Bruce, Mitch & Bruce U Drama is metedor Mitch & Bruce, Mitch & Bruce Luciano é metedor Mitch & Bruce Felipe Santos é metedor Mitch & Bruce, Mitch & Bruce Karol do Centino é O Terroso Vai menina secat treta preta preta ,trepasa ,peta, pica Assim tu me escuta Vai, vai Na propa dos caralhada, mais de 20 engravidou Essa mina tá ligada, cuja amiga é metedor Os caralhada, esses caras são fodas Bota, pica, tira, pica Mas o bar é metedor O Tardim é metedor O Johnzinho é metedor LP é metedor A tropa dos caralhada, que vem comer o seu cu Bota, bota, pica, tira, tira, pica Samuel Mix é metedor O VN é metedor O Luciano é metedor Felipe Santos é metedor Carofo Sentine é o terror Vai menina, cê tá peta, 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 pica Assim tu me escuta Pากot главar Viratão volada Tirar tudo